Eu dei uma paradinha aqui pra orar com você um minuto. Deus tem uma palavra pra você. Nesta manhã de oração, meu Deus, eu apresento os pedidos dos teus filhos. Ei, Deus, vai movendo as águas em favor dos planos dela, meu Deus. Abre a janela do céu, Pai querido, derrama a bênção financeira sobre a vida da tua filha. Deus manda dizer pra você que ele tem cuidado do que você colocou na mão dele e tem surpresa chegando na tua casa essa semana. Deus manda dizer pra você que ele sustenta você com sua destra poderosa, com a sua mão direita. Ele vai na frente abrindo caminho onde não tem caminho, abrindo porta onde não tem porta. Oh, Deus de poder, vai dando vitória pra tua filha, abençoa. Muda a história da tua filha nesta manhã, meu Pai. Dá poder pra ela pisar escorpião e serpente. Vai quebrando toda coisa mal feita, Pai, na casa da tua filha, em nome de Jesus. Amém.